A CIDADE NO BRASIL Oh 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 Olha o frio ainda Olá Olá Você? Estou bem, estou bem legal Onde está o teu cinto? No cinto? Está escondendo Como é que é? Vamos pegar todos os produtos que vocês querem? Sim Todos vem filha aí São milagre Olá! Grande! Estão moço, meio de chames. Afonso. Estão Afonso, o que é que queres para o Natal? Eu quero uma bola de futebol e... Queres uma Barbie? Não vai acontecer aos meus amigos. Mas olha, tu este ano portaste-te mal, não vais receber nada. Vem ao próximo. Como é que chamas? Diogo. O que é que queres para o Natal? Um PSP, um futebol de 500, um jogo para PSP, uma bola de mudança furada... Não vai nada? E um avião. Um avião? Mas olha, portaste mal deste ano, não vai receber nada. Está bem? Não és muito grande para estar aqui? Um bocadinho. Meio de chames. Refeiado. O que é que queres para o Natal? Eu quero um bom rei da Floribela. Um bom rei da Floribela? Não, um DVD da Floribela. Um DVD da Floribela? Sim. O Natal está fudido. Olha lá. Só isto? Vá pá. O Natal está a lixar. Vá meninos, vamos todos brincar. Vá meninos, vamos lá. Vá meninos! Vá meninos! Vá meninos, vá meninos! Vá meninos, vá meninos! Ou é assim? Não é assim? Ou? Vamos jogar rata. Não, não é? Isso é um dinheiro. Isso é um dinheiro. Isso é um dinheiro. Isso é um dinheiro. Quero o rei. Nomes? Aleio. Não é duro! Calma. Calma! 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 Calma, calma! Calma, na palavra. Calma! Vai! Eu só chique! O que seja dampingante? Olha, olha! O que é que passa? Bambinos, vamos lá. Vamos equipar! Aperta o caralho! Vila mágica! Vila mágica! Vila mágica! Ui, eu me vai lá. Ông tu um coi pirão lá bua cá. Vila mágica! Vila mágica! É, posso falar? Não, mano. Qual é? É, 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 é. Ui, é, 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 é. Uau, só, só o Cris que falam também. Um grande estribuição de drogas. Ora, caçaram-me para ficar onde se droga. Droga é como tu ainda. Lá. É, 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 é. É, é. É, é. É, é. É, é. Olha, preciso do, do, do pai Natal no meu escojo o mais rápido possível. Ah, sou na Nalcoutinha nele, tá a-me a dizer que ele tá no cabelo. Preciso disso o mais rápido possível. Agora? Agora estou aqui com duas raparigas. Mas tem que ser mesmo agora. Mas não podes o caralho, é que não podes. Eu quero-te lá já. Quero lá saber que estás com duas gajas. Já! Pronto, está bem. Eu apareço já aí. Acho bem. Tchau, tchau. E aí Estão para tal que está a nossa dia. Não mola o peito, caralho. Olhe-se mal. O que é que eu estou? Quieto já! Quieto aí! Quieto! Ooooooooooo! Bom despertar o pescoço para Natal! Começar a repitar a mozeira a secar o teu caras! Mas tu estás me chamando antes, eh? Hein? Estás quieto. Sabes o que é que eu sou? O que é que eu sou? Sabes? O que é que eu sou? Eu sou o Uberin de X-Men! Qual é o teu lugar? Oh, 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 oh... o que é que fica aí? O que é que fica aí, já? Vai já temos... Oh, oh, oh! O que é isso? Olha aqui, olha aqui! Parece Pedro ao rumo. Vamos ver aqui a cambrai! Olha, já estou me jato com medo. Queres ver? Na hora de hoje... Digam-me os vossos nomes camunáticos por ordem alfabética! É? José! GaloKE! Né? GaloKE! Olá! Eu tenho uma espalda frente, só que eu te amo o povo. Quer dizer, eu tô prenda? Quer dizer, eu tô prenda? Olha aqui, eu tô prenda, olha ali. Fito ouro, né? Quer dizer, abaixo era a mim. Esse é o João. Tá com a mão aí. Hã? O que é isso? Sou um gosca, era a minha prenda. Quer dizer, eu tô prenda? Rapotei. Peraí, peraí, peraí. Olha, tá aqui no fundo. Bora! Bora pá! Siga! Desce! Desce, mas é pão no caralho antes que venham mais. Foda-se! Foda-se! Legenda por Sônia Ruberti